Boa tarde, galerinha! Eu e o Kaique aqui de novo, agora, para mediar. De manhã foi o Vitor, né? Agora a gente está revezando aí para poder dar um jeito aí na nossa vida, né? Para a gente conseguir controlar também todas as coisas que a gente tem para fazer. Que a gente... Algumas coisas e aí vai aparecendo outras atividades para a gente fazer. E aí a gente precisa fazer esse revezamento para poder realmente conseguir dar conta mesmo de fazer tudo e também entregar um evento de qualidade para vocês, né? Então, agora de tarde a gente vai falar um pouquinho com a doutora Amanda sobre uma área que eu, quando estava na graduação, fiquei encantada quando descobri, né? Que é a astrobiologia. E realmente a gente aqui nos bastidores estava conversando. Realmente é um mundo muito gigantesco de coisas dentro da própria área mesmo. Dentro da própria astrobiologia. E eu, particularmente, fico muito encantada mesmo. Que tem uns temas de estudo muito, assim, bem surreal mesmo. Então, vou deixar agora o Kaique falar um pouquinho. Olá, pessoal. Bom, eu novamente aqui, né? Auxiliando aqui, Lari e Vitor no processo de mediação. E sempre anotando essas perguntinhas e observando aqui a interação de vocês. E, obviamente, aprendendo hoje com a doutora Amanda, né? Maravilhosa. A gente estava batendo um papo aqui agora. E conhecendo um pouquinho mais dessas cientistas maravilhosas. Inclusive, Amanda, não esquece de falar daquele rolê que você estava falando das meninas do ensino fundamental na ciência. Acho que a galera vai gostar. Tá bom? Boa fala aí. Vamos estar aqui só escutando e aprendendo. Vou chamar a Amanda aqui agora para falar com vocês. Amanda, estou agora com você. E daí, na hora que você quiser que eu coloque os slides, é só me avisar, tá? Tá. Bom, então, boa tarde, todo mundo. Eu queria agradecer imensamente ao convite de estar aqui falando para vocês um pouquinho de astrobiologia. Para mim é um prazer sempre falar de astrobiologia. Então, contando um pouquinho sobre a minha formação. astrobiologia, eu sou bióloga, né? Eu me formei já faz um tempinho. Foi em 2009, né? No final de 2009. E aí, durante a faculdade, né? Mais ou menos na metade aí do curso de graduação, eu tive as minhas primeiras aulas de microbiologia sobre micro-organismos extremófilos, que são aqueles que vivem em condições extremas, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. E aí, eu me apaixonei completamente por esses micro-organismos e decidi que eu queria, então, seguir nessa área. E aí, me encantei completamente pela astrobiologia. Então, no mestrado, eu fiz o mestrado em biofísica lá na UFRJ, estudando bactérias na Antártica e como que elas conseguem sobreviver a alguns parâmetros extremos, tipo radiação e dessecação. E no doutorado, eu comecei a estudar micro-organismos que vivem em um vulcão ativo lá na Antártica, que tem essas condições aí muito contrastantes, né? De temperaturas extremas. E eu queria entender um pouquinho como que isso poderia ajudar a gente na questão de busca de vida fora da Terra, né? Que seria o contexto da astrobiologia. Então, hoje eu faço pós-doutorado no Instituto Oceanográfico da USP, que é o mesmo lugar que eu fiz o meu doutorado. E continuo aí nas pesquisas, tanto relacionadas com a Antártica, mas também agora eu estou me aventurando um pouquinho aí nas profundezas do oceano, né? Então, estou fazendo alguns trabalhos em relação a isso também. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje algumas questões gerais sobre astrobiologia, tipo o que é astrobiologia, quais as perguntas que a astrobiologia se faz, mas eu vou focar um pouquinho sobre a minha especialidade, né? Que é estudar esses micro-organismos em ambientes extremos e como que isso pode ajudar nessa questão de busca de vida fora da Terra. Então, para a gente começar a definir, então, o que que seria, o que que é a astrobiologia? Eu vou pedir, então, para a Larissa compartilhar, por favor, a tela. Isso. Muito obrigada. Então, para a gente começar, então, a pergunta que a gente faz é o que que é a astrobiologia, né? Então, a astrobiologia, ela se faz perguntas aí que a humanidade, na verdade, se faz desde os primórdios lá da nossa civilização, que são aquelas questões existenciais que eu tenho certeza que todo mundo já se fez alguma vez, né? Então, da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Qual que, como que a vida evolui, como a vida se origina e qual que é o nosso futuro? E aquela questão, que é a grande pergunta aí da astrobiologia é, será que a gente está sozinho no universo? Então, são algumas das questões que a astrobiologia se faz. E aí, a partir disso, a gente tem uma definição aí, né? Claro, a gente tem sempre, precisa de definições em todas as áreas da ciência. E uma das definições de astrobiologia que a NASA, inclusive, adota é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é essa questão aí, que a astrobiologia, ela é uma ciência que ela tenta entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida na Terra e a sua possibilidade de existência fora do nosso planeta, né? Então, são essas questões que a astrobiologia busca responder. E aí, para isso, a astrobiologia, ela usa ferramentas multidisciplinares. Então, por exemplo, eu sou bióloga, mas dentro dos pesquisadores, né, que trabalham com a astrobiologia, a gente tem astrônomos físicos, geólogos, químicos. Então, a gente tem uma variedade de áreas trabalhando em conjunto para tentar responder essas grandes questões. Então, a astrobiologia, ela usa tanto ferramentas aí da ciência básica, deixa eu só ligar aqui para vocês, o apontador. Então, ela usa tanto ferramentas da ciência básica, tentando responder essas questões sobre a origem e evolução da vida no nosso planeta. também a questão da gente entender quais são os limites da vida, como a gente conhece. Então, essa questão dos limites da vida, eu vou focar um pouquinho mais aqui com vocês, que seria, então, a minha especialidade dentro da astrobiologia. E também, a astrobiologia, ela usa ferramentas da ciência aplicada, quando a gente pensa na utilização dessas tecnologias de exploração espacial, né? Para a gente, de fato, construir essas tecnologias para conseguir detectar vida fora do nosso planeta, né? Tentar utilizar essas ferramentas e até pensando aí numa possível colonização humana em Marte, por exemplo, né? Que tem sido bastante discutido aí entre pesquisadores e com a mídia também. Então, é muito legal essa questão multidisciplinar da astrobiologia e também por essa questão dela se utilizar de ferramentas, tanto da ciência básica, quanto da ciência aplicada. E aí, nesse contexto, né? Eu falei para vocês que a minha especialidade, né? Dentro da astrobiologia, é tentar entender um pouquinho essa questão dos limites da vida, como a gente conhece, né? Então, é claro que na astrobiologia a gente tem aí diversas áreas, diversas sub-áreas de exploração, né? Dessas informações, mas eu vou focar um pouquinho mais na minha especialidade, que seria, então, estudar a vida nos ambientes extremos do nosso planeta. Então, quando a gente fala em ambientes extremos, o que a gente quer dizer, né? A gente quer dizer que são locais que têm algumas condições que são inóspitas em relação ao que a gente considera como inóspito, né? Porque, como vocês vão ver, tem micro-organismo que gosta daquela condição extrema, ele não está lá só sobrevivendo, né? Então, o extremo é em relação ao que a gente considera como extremo, né? Então, é uma visão até um pouco antropocêntrica. Então, a gente considera como ambientes extremos, por exemplo, regiões polares, né? Que são, tem temperaturas muito baixas, regiões desérticas, que têm quase nada, né? De disponibilidade de água líquida, regiões do fundo do oceano, tipo fumarolas, né? Fontes hidrotermais ativas nas profundezas dos oceanos, regiões que vivem na completa escuridão, como cavernas, né? Além do oceano profundo também, mas cavernas, vulcões em regiões polares, que inclusive é o meu foco de estudo, principalmente, são vulcões localizados na Antártica, então eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente sobre isso, e também regiões com muito sal, que nem vocês podem ver nessa imagem, isso aqui parece gelo, mas não é isso aqui, essa imagem é um deserto de sal, que está localizado ali nas proximidades do deserto do Atacama. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? dos diferentes ambientes extremos que a gente tem aqui no nosso planeta. E aí, mesmo a gente, então, a gente consegue estudar a vida nesses locais extremos, e a gente consegue principalmente observar micro-organismos, né? Bactérias e arqueias que são capazes de sobreviver a essas condições. Então, é muito difícil a gente encontrar um animal, por exemplo, bichos grandes, ou eucariotos de maneira geral, sobrevivendo a condições muito extremas. Então, a maior parte dos organismos que sobrevivem a essas condições extremas, são micro-organismos pro-cariotos, bactérias e arqueias. E a gente encontra esses micro-organismos nos mais diversos ambientes extremos que a gente pode imaginar aqui no nosso planeta. Então, a gente já encontrou esses micro-organismos da mais alta atmosfera até as maiores profundezas dos oceanos. Então, a gente encontra esses micro-organismos aí com uma capacidade de adaptação a esses extremos incrível, né? Eles conseguem sobreviver a essas mais variados parâmetros extremos. Só que, apesar disso, até o momento, a gente tem um fator limitante para a existência de vida, que seria a presença de água no estado líquido, né? Então, a gente sabe que qualquer forma de vida, por mais extrema que ela seja, ela precisa de água líquida para a sua sobrevivência. Então, isso aqui é muito importante quando a gente for discutir mais para frente a questão de busca de vida fora do nosso planeta e os locais, né? Que a gente visa enviar sondas no futuro para buscar vida. Então, a gente, os principais alvos aí, então, para a busca de vida fora do nosso planeta seriam locais que a gente sabe que tem a presença de água líquida, né? Então, isso aqui é muito importante para a astrobiologia, essa questão da água líquida. E aí, por que a gente está interessado nesses ambientes extremos no contexto da astrobiologia? Então, por quê? Até pouco tempo atrás, a gente olhava, por exemplo, um vulcão ativo, né? Até a década aí de 1950, a gente não fazia ideia de que tinha vida capaz de sobreviver a essa condição. Então, quando a gente descobriu os primeiros micro-organismos capazes de sobreviver a essa condição, isso mudou completamente a nossa concepção de quais seriam os limites da vida, né? Então, a partir disso, a partir desse entendimento dos limites da vida, a gente consegue direcionar locais que a gente considera como potencialmente habitáveis fora do nosso planeta, né? A partir da questão da gente tentar estipular quais seriam os limites da vida como a gente conhece. Isso parece uma questão simples, né? Só que, na verdade, até a cada momento a gente descobre novos micro-organismos recordistas de algum parâmetro. Então, a gente encontra aí, a cada momento, novos limites para a vida. Então, é muito importante a gente continuar as pesquisas nesses ambientes extremos para a gente tentar entender um pouquinho essa questão dos limites da vida. Então, por isso que essa questão é muito importante para a astrobiologia, a gente entender quais seriam os limites da vida como a gente conhece aqui no nosso planeta. E a partir disso, como eu falei para vocês, a gente considera, a gente nomeia esses micro-organismos como extremófilos, que são aqueles capazes de sobreviver em condições extremas. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, não vou ficar dando muitos detalhes de cada tipo de extremófilo, mas só para vocês terem uma ideia da diversidade de extremófilos que a gente conhece até o momento, né? Então, aqui o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, são quando aqueles micro-organismos são capazes de sobreviver a temperaturas muito altas, eles são chamados de termófilos, né? Então, por exemplo, em fontes hidrotermais, onde a temperatura pode atingir mais de 100 graus. Então, eles são extremófilos do tipo termófilos. Quando eles gostam de temperaturas baixas, como, por exemplo, as condições de regiões polares, ou até de oceano profundo, né? Que a temperatura média aí da água no oceano profundo é em torno de 4 graus. Então, a gente chama esses extremófilos de psicrófilos, né? Quando eles gostam de temperaturas baixas. Ou ainda, quando eles gostam de condições ácidas, né? Acidófilos. E condições de pH alto, alcalófilos, né? Aqui é um exemplo de um lago nos Estados Unidos que o pH é em torno de 10, né? Então, a gente encontra esses alcalófilos sobrevivendo nesse local. Ou ainda, como eu mencionei, o deserto de sal, né? Lá perto do deserto do Atacama. A gente encontra também microrganismo extremófilo do tipo alófilo, sobrevivendo a essas altas concentrações de sal. E no fundo dos oceanos, né? Como eu falei pra vocês, além da questão da temperatura baixa, né? Da água, que é tipicamente baixa. A gente tem ainda o problema das altas pressões, né? Conforme a gente vai aumentando a profundidade. Pra vocês terem uma ideia do efeito aí das altas pressões no oceano profundo, aqui tem um copinho de café desses que a gente toma normalmente, né? Esses copinhos de isopor. E aqui eles colocaram esse copinho a 1.500 metros de profundidade. E olha o que a pressão fez com esse copinho. Achatou ele completamente. E isso a 1.500 metros. A gente já encontrou microrganismo sobrevivendo na profundidade máxima do oceano, que é 11 quilômetros, né? Então a gente já encontrou esses extremófilos sobrevivendo aí a altas pressões. Imagina o que a pressão faz com uma célula de um microrganismo desse e como ele é altamente adaptado a sobreviver a essa condição. Também tem a questão dos desertos. Pelo fato de não ter sombra nos desertos, as bactérias e arqueias, elas ficam diretamente expostas à radiação. Então elas precisam também ter mecanismos de resistência à radiação, né? E também a baixa disponibilidade de água. Então os extremófilos que vivem aí em condições de dessecação, a gente chama eles de xerófilos. E ainda, né, o último exemplo que eu trouxe para vocês são os microrganismos que vivem no interior das rochas, que eles são chamados de endolíticos. E a gente já encontrou microrganismos sobrevivendo, inclusive em rochas, lá na subsuperfície, a 2 quilômetros de profundidade na subsuperfície. Então vocês podem ver que a gente tem uma diversidade muito grande desses extremófilos nos mais variados ambientes extremos que a gente vem estudando. E a gente, eu trouxe aqui para vocês verem o que a gente tem até hoje de limites da vida em relação a alguns parâmetros. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe de recordista, que a gente tem até o momento, eu digo até o momento porque por aquela questão da gente, cada vez que a gente estuda mais esses locais extremos, a gente descobre novos extremófilos recordistas, né? Então são os recordistas que a gente tem até o momento. Então esse primeiro que a gente tem é uma bactéria que ela se chama Deinococcus radiodurans. E como vocês podem ver pelo nome, ela consegue resistir a altíssimas doses de radiação ionizante. Então para vocês terem uma ideia, a gente sobrevive a uma dose de radiação ionizante de 5 grays. Essa bactéria consegue sobreviver a 15 mil grays. Então ela é altamente resistente à radiação. Só que além da radiação, ela também é muito resistente a outras condições. Como quase, praticamente, a baixa disponibilidade de água, então a zero umidade, ela sobrevive também a condições de vácuo. Inclusive, alguns astronautas fizeram um experimento com ela a bordo da Estação Espacial Internacional, né? Que orbita a Terra. E colocaram ela em condições ali espaciais. E ela conseguiu sobreviver, durante algum tempo, àquelas condições. Então isso aqui mostra o quanto que ela é resistente a esses, a diferentes parâmetros extremos. E ela tem sido aí um dos grandes modelos para a astrobiologia. Então essa bactéria que se chama Deinococcus radiodurans. Aqui a gente tem a nossa recordista de vida de temperaturas altas. Que é uma arqueia e ela se chama Metanopyrus candleri. Então ela é capaz de sobreviver a uma temperatura de 122 graus. Até o momento a gente não conhece nenhum outro tipo de vida que é capaz de sobreviver numa temperatura maior que essa, né? Ela é a nossa recordista de temperatura alta. E ela foi principalmente encontrada em fontes hidrotermais de oceano profundo. Que nem eu mostrei para vocês aqui no começo da apresentação. Que são basicamente vulcões ativos no fundo do oceano. E a gente vê a presença de uma série de compostos aí que são utilizados como fonte de energia por essas arqueias. Que são chamadas hipertermófilas. Que sobrevivem aí a temperaturas acima de 100 graus. Aqui a gente tem a nossa recordista de temperaturas baixas, né? Que é uma bactéria que ela se chama Planococcus halocryophilus. Então como o nome dela já diz, o crio quer dizer que ela gosta de frio. E o halo quer dizer que ela gosta de sal. Então por que será que ela gosta de sal e frio? Então essa bactéria, ela é a nossa recordista porque ela consegue sobreviver a temperatura de até menos 25 graus. A gente não conhece nenhum outro tipo de vida que sobreviva numa temperatura menor que essa. Mas vocês lembram que eu mencionei para vocês que a gente só consegue observar a vida, por mais extremófila que ela seja, conseguindo sobreviver, quando tem a presença de água líquida. Então por que ela consegue sobreviver a menos 25 graus? Porque na verdade, ela vive no interior de algumas geleiras que tem depósitos de sal. Então tem altas concentrações de sal. E o que o sal faz com a temperatura de congelamento da água? Ele diminui essa temperatura. Então mesmo a menos 25 graus, a gente consegue observar algumas veias de água líquida no interior dessas geleiras. E esse tipo de formação que a gente encontra no interior das geleiras são chamados de brines, que são esse sal depositado no interior dessas geleiras. E o incrível é que a gente já encontrou esse tipo de formação, por exemplo, no solo de Marte. Então a gente já encontrou a presença de depósitos de sal no solo de Marte e que pode ter aí uma presença de água líquida sazonal. Então em determinados momentos do ano pode ter a presença de essas veias de água líquida também no solo marciano. E aqui no caso das geleiras, né, que a gente encontra na Antártica, por exemplo, a gente encontra essa bactéria sobrevivendo a menos 25 graus devido à presença desse sal e essas veias de água líquida que se formam, né, por causa da presença do sal. Então essa aqui é a nossa recordista de temperatura baixa. E aqui eu trouxe a nossa recordista de pH baixo, que é uma arqueia, né, que se chama Picrófilos Oshimi, e ela sobrevive a um pH de menos 0.06. Então é um pH negativo. Então ela tem aí mecanismos incríveis para conseguir remediar os efeitos de um pH baixo para qualquer tipo de célula que seria, né, de qualquer organismo normal, né, entre aspas, que instantaneamente iria desnaturar todas essas biomoléculas dessa célula em pH muito baixo. Então ela tem toda uma maquinaria para conseguir sobreviver a esses valores de pH tão baixos. E aí, né, bom, mencionei para vocês agora sobre essa questão dos limites da vida, como a gente conhece no nosso planeta, mas como que a gente pode fazer o paralelo disso com a astrobiologia. Então a gente viu, né, esses micro-organismos nos mais variados ambientes extremos, e quando a gente imagina, eu trouxe aqui esse exemplo do deserto do Atacama, que a gente tem algumas condições no deserto do Atacama que são parecidas, por exemplo, com o solo de Marte, como a alta incidência de radiação, a baixa disponibilidade de água, as altas flutuações de temperatura, né, que vocês sabem que nos desertos a gente tem de dia temperaturas muito altas, à noite temperaturas muito baixas. Então a gente consegue encontrar alguns parâmetros aqui na Terra, nesses ambientes extremos, que são parecidos com locais fora da Terra. E a partir disso, os pesquisadores, né, há alguns anos atrás, começaram a se perguntar, se a gente então encontra vida capaz de sobreviver a condições tão inóspitas na Terra, que são parecidas com locais fora da Terra, será que a gente não poderia também encontrar vida nesses locais análogos, como por exemplo Marte? Então, é esse paralelo que a gente consegue fazer estudando esses extremófilos no contexto da astrobiologia. E aí, a partir disso, a primeira pergunta que a gente se faz é o que tipo de vida que a gente pretende buscar fora da Terra nesse contexto aí da astrobiologia. Então, é claro que a gente não, a astrobiologia não tem o foco aí de buscar alienígenas, que nem mostrem nesses programas tipo Discovery Channel, né, que nem vocês já devem ter visto, mas a astrobiologia, ela se propõe a buscar o que seria parecido com o extremófilos, como a gente observa nos ambientes extremos do nosso planeta. Então, o principal alvo para a busca de vida fora do nosso planeta seria um tipo de vida parecido com o extremófilos que a gente tem aqui na Terra. E aí, a segunda pergunta, né, que a gente se faz dentro da astrobiologia, seria aonde buscar a vida? Quais seriam os locais interessantes para a gente buscar, enviar uma sonda para tentar detectar algum sinal de vida fora do nosso planeta? Então, primeiro, vendo, né, a gente discutindo no nosso sistema solar quais são os locais interessantes no nosso sistema solar. Então, o primeiro, aqui que eu trouxe, é Marte, com certeza, né, todo mundo já deve ter ouvido das discussões sobre busca de vida em Marte. Então, Marte, vocês podem ver, né, que hoje Marte tem essa condição aí completamente desértica, né, então, que parece totalmente inóspita para qualquer tipo de vida. Mas, há alguns anos, alguns bilhões de anos atrás, os pesquisadores encontraram indícios de que Marte tinha algumas condições muito parecidas com o nosso planeta. Inclusive, que pode ter tido rios de água líquida, lagos de água líquida em Marte há bilhões de anos atrás. Só que, por que que Marte virou hoje todo esse planeta completamente desértico? Então, tem algumas explicações, né, para isso. Uma das hipóteses aí mais aceitas é que, como Marte é muito menor do que a Terra, vocês sabem que, né, os planetas rochosos, eles têm um núcleo metálico, né, no nosso caso, aqui na Terra, a gente tem esse núcleo ainda quente, né, de, de, esse núcleo que tem esses metais líquidos, né, pelas temperaturas altas, e com o movimento de rotação da Terra, o que que acaba criando? Acaba criando um campo magnético, que é como se fosse uma proteção do nosso planeta contra a radiação solar, né, que poderia varrer a nossa atmosfera e ser completamente danosa à superfície aqui do nosso planeta. Então, a gente tem aqui na Terra essa proteção do campo magnético. E aí, o que que os cientistas acham que aconteceu em Marte? Como a Marte é muito menor do que a Terra, esse núcleo metálico fundido, ele teria se resfriado muito rápido, e com esse resfriamento, Marte teria perdido esse campo magnético. E com a perda do campo magnético, teria, então, os ventos, a radiação solar, os ventos solares teriam varrido a atmosfera de Marte, e com isso, Marte teria perdido o seu efeito estufa. E com a perda desse efeito estufa, então teria resfriado completamente Marte, e ele teria, então, perdido parte da água líquida por essa radiação solar, e grande parte dessa água teria sido aprisionada na forma de gelo. Então, essa é uma das discussões aí para como, para tentar explicar por que que no passado de Marte as condições eram mais amenas, e hoje a gente vê condições aí completamente inóspitas. E também, há bilhões de anos atrás, quando Marte tinha essas condições amenas e ainda essa atividade tectônica, tinha também atividade de vulcanismo, tinha vulcões ativos. Inclusive, a gente encontra lá em Marte esse vulcão que hoje é extinto, mas ele é o segundo maior vulcão do sistema solar, que é o Monte Olimpos. Então, uma das questões, uma das discussões para a busca de vida em Marte seria a busca de vida que teria sobrevivido no passado, quando as condições eram mais amenas. Então, seria principalmente a discussão da busca de vida de fósseis de micro-organismos, que teriam, então, sobrevivido quando as condições eram mais amenas. Então, um dos alvos que têm sido discutidos pela NASA, pelas agências espaciais, seria tentar buscar esses fósseis em vulcões extintos, que teriam, então, no passado tido condições mais amenas e que poderiam ter disponibilizado água líquida e condições para abrigar a vida. Só que, algumas descobertas recentes têm demonstrado que talvez alguns locais de Marte ainda sejam interessantes para a gente tentar buscar vida que esteja ainda sobrevivendo nesse momento, né? Vida não só fóssil, mas vida sobrevivente. Então, a gente, como eu falei para vocês, foram encontrados no solo marciano aquela formação do tipo brine, que seriam aqueles sais no sol congelado, que poderiam, pela alta concentração de sal, diminuir a temperatura de congelamento da água e disponibilizar um pouco de água líquida. Mas, além disso, uma descoberta que aconteceu há mais ou menos dois anos atrás, que foi super revolucionária para a astrobiologia, foi que alguns pesquisadores italianos, eles descobriram que abaixo ali do Polo Sul de Marte, de uma região do Polo Sul de Marte, teria um lago de água líquida hoje, né? Que ele teria mais ou menos 20 quilômetros de extensão de água líquida. Ou seja, 20 quilômetros de extensão de água líquida é muita coisa. Então, a partir dessas descobertas, os cientistas começaram a discutir a busca de vida não só na forma fóssil, mas que, pela presença dessa água líquida, pode ser possível a presença de água, a presença de micro-organismos sobrevivendo atualmente, não só na forma de fósseis, né? Então, essa descoberta tem evolucionado aí as discussões da astrobiologia. Então, vocês devem ter visto aí muitos, muito na mídia, todos os, esses robôs que já foram para Marte para explorar, né, o solo marciano, aqui a gente tem uma linha do tempo mostrando que as primeiras explorações de Marte eram para tentar buscar água líquida ou água congelada, mesmo água congelada, e as próximas missões, elas tinham o principal objetivo de buscar ambientes potencialmente habitáveis, né, que poderiam ter condições para abrigar vida, e as missões que a gente está aqui agora, a partir de 2020, são a busca de fato por sinais de vida, né, no solo marciano. E vocês, não sei se vocês viram que esse mês, acho que foi semana passada, se eu não me engano, foi lançado uma missão, que foi a Mars 2020, que foi aquele robô Perseverance, que foi lançado e vai chegar em Marte, em Fevereiro. E nessa, quando ele chegar em Marte, em Fevereiro, ele vai começar, então, a ligar os seus equipamentos para tentar detectar sinais de vida no solo marciano. Então, é um avanços muito grandes que a gente tem observado nessa questão de exploração de Marte, a partir desses novos rovers, esses novos robôs que têm sido enviados para explorar possíveis sinais de vida lá no solo marciano. Bom, falei bastante de Marte, mas a gente tem outros locais no nosso sistema solar que são muito interessantes quando a gente pensa nas suas condições e que eles podem aí ter essas condições para abrigar possíveis formas de vida. Então, um desses locais são, na verdade, algumas luas geladas que a gente encontra no nosso sistema solar e uma delas é a Europa, que é uma lua de Júpiter. Então, vocês podem ver aqui uma imagem de Europa e vocês podem ver que a Europa é uma lua coberta de gelo, completamente coberta de gelo. Só que, alguns anos atrás, os pesquisadores descobriram indícios de que abaixo dessa camada de gelo tem, muito possivelmente, um oceano de água líquida. E esse oceano, incrivelmente, as estimativas mostram que ele teria quase três vezes mais quantidade de água do que a água que a gente tem nos nossos oceanos da Terra. Então, a gente teria mais água em Europa do que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, essa descoberta foi totalmente revolucionária e começou, então, essa discussão do envio de sondas para tentar buscar vida nesse oceano de Europa. Só que, qual que é o problema técnico que a gente tem aqui? A gente ainda não tem tecnologia para conseguir perfurar essa camada de gelo. Essa tecnologia está sendo ainda testada, principalmente na Antártica. Tem sido enviados muitos protótipos para tentar testar as tecnologias de perfuração de gelo, mas ainda a gente não é viável, a gente não consegue enviar uma sonda para perfurar essa camada de gelo que a gente encontra aí nessa lua. E aí, como eu falei para vocês, um dos locais que eles estão testando essas sondas é lá na Antártica e principalmente um lago que se chama Lago Vostok. Esse lago tem uma camada de 4 quilômetros de gelo e abaixo dessa camada de 4 quilômetros a gente encontra esse lago de água líquida e os cientistas estão testando essas técnicas de perfuração para tentar acessar esse lago. Inclusive, alguns anos atrás eles conseguiram acessar esse lago principalmente um grupo de pesquisa da Rússia e eles conseguiram encontrar no fundo desse lago alguns micro-organismos mostrando que esses micro-organismos estavam ativos ali naquela condição desse lago subglacial. Então, é um dos ambientes que a gente tem considerado como análogo a essa lua Europa por essa questão dessa camada de gelo cobrindo um corpo de água líquida. Outra lua que a gente vem discutindo muito sobre a questão de habitabilidade de ter condições habitáveis e possivelmente amenas para a vida é Encélados que é uma lua de Saturno que também é uma lua gelada e nessa lua gelada da mesma forma ela tem uma camada de gelo e um oceano muito possivelmente tem um oceano de água líquida abaixo dessa camada de gelo. Só que Encélados vocês podem observar que aqui na superfície tem esses jatos que são plumas que os pesquisadores encontraram sendo ejetadas aqui na superfície de Encélados e a Cassine que foi uma sonda que explorou Saturno e as suas luas ela passou aqui por Encélados e deu um rasante nessas plumas e ela encontrou nessas plumas algumas partículas de sílica que elas só poderiam ser formadas acima de 80 graus de temperatura e com essa descoberta os pesquisadores começaram a discutir a possibilidade de ter fontes hidrotermais ativas no fundo oceânico de Encélados o que é incrível quando a gente pensa na condição que pode abrigar algum tipo de vida porque aqui na Terra a gente tem fontes hidrotermais e a gente encontra muitos micro-organismos extremófilos associados a essas fontes hidrotermais mas além disso uma das hipóteses para a origem da vida no nosso planeta seria que a vida aqui na Terra teria se originado em fontes hidrotermais da Terra Primitiva então a gente consegue ter essa discussão em Encélados não só da presença de vida mas que provavelmente Encélados seria algumas condições para a vida ter se originado e se mantido ao longo de milhares ou até bilhões de anos então por isso que Encélados tem sido um dos principais alvos da discussão dos pesquisadores enviarem sondas para tentar detectar vida nesse oceano de Encélados e um dos locais que tem sido considerados como análogos a Encélados seriam os vulcões ativos por exemplo na Antártica que é o meu objetivo de estudo que eu vou contar para vocês daqui a pouco que seria estudar esses extremófilos em um vulcão ativo na Antártica e a gente vê então nesses vulcões condições que podem ser parecidas com Encélados que seriam então essas temperaturas muito altas pela atividade vulcânica mas ao redor temperaturas congelantes por estar no ambiente polar da mesma forma que a gente encontra condições parecidas em Encélados então é um exemplo de ambiente análogo que a gente tem na Terra para tentar explorar e tentar ajudar a gente na busca de vida direcionar a busca de vida principalmente em Encélados e com isso com essa descoberta desses oceanos de água líquida nessas luas geladas a NASA começou a discutir as próximas diretrizes de exploração desses mundos oceânicos ou até dos chamados oceanos extraterrestres que são esses oceanos que a gente encontra no nosso sistema solar e da mesma forma que eles fizeram para Marte agora eles estão fazendo aquela linha do tempo aquele cronograma para a exploração desses mundos oceânicos só que aqui no caso desses mundos oceânicos a gente ainda está começando a engatinhar nessa discussão em Marte a gente já está um pouquinho mais avançado e aí seria então os objetivos como seria como tem sido para Marte então identificar onde a gente consegue encontrar esses oceanos de água líquida no nosso sistema solar caracterizar esses oceanos entender as condições habitáveis ver se esses locais tem biomoléculas que poderiam suportar essas possíveis formas de vida e o último passo de fato enviar sondas para tentar detectar esses sinais de vida nesses oceanos extraterrestres então isso aqui foi lançado ano passado então é muito recente se alguém tiver interesse eu posso passar depois o link para vocês desse artigo publicado pela NASA de exploração do futuro da exploração desses oceanos extraterrestres então aqui quando a gente pensa nessa questão dos limites da vida em relação a diferentes corpos do nosso sistema solar nesse primeiro gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês a gente tem quatro parâmetros que a gente conhece até o momento que a vida é capaz de suportar em relação a pressão pH temperatura e salinidade e o que a gente observa a partir desses parâmetros então a gente observa essa aqui é a faixa que a vida é capaz de suportar de cada um desses parâmetros e a gente vê que pressão a vida é capaz de suportar aqui na terra pressões que vão a gente tem um limite para pressões altas então a gente vê que a vida tem um limitante para pressões altas até onde a gente conhece pelo menos em relação ao pH a gente vê vida capaz de suportar basicamente todas as faixas de pH que a gente encontra no planeta e também todas as faixas de salinidade que a gente encontra no nosso planeta mas parece que um dos fatores mais limitantes para a vida pelo menos como a gente conhece aqui na terra seria a temperatura então a gente tem aqui uma faixa mais estreita de temperatura e com isso a gente consegue então direcionar melhor esses alvos para a gente buscar vida fora da terra porque a gente consegue então estipular nesse local a gente tem temperaturas que podem atingir essa faixa que a vida é capaz de suportar então esse local é interessante para a gente mandar uma sonda e tentar detectar esses indícios então isso aqui é muito importante para a gente estipular essas condições de habitabilidade e aí eu falei da questão de busca de vida no nosso sistema solar mas a gente também tem a discussão de busca de vida fora do nosso sistema solar que seriam nos chamados exoplanetas que são planetas que orbitam outras estrelas que estão além do nosso sistema solar e quando a gente fala aí da busca de vida em exoplanetas a gente quer buscar exoplanetas que estejam no que é chamada a zona de habitabilidade das suas estrelas dos sistemas estelares que eles estão localizados e o que significa isso a zona de habitabilidade ela é a distância que o planeta está da estrela em que a gente consegue observar a presença de água líquida então aqui a gente vê a terra então a terra ela está exatamente na faixa da zona de habitabilidade porque a gente tem temperaturas ideais para ter a presença de água líquida então essa faixa ela pode ser alterada ela pode ser mais distante ou mais próxima dependendo do tipo de estrela então a partir disso os astrônomos eles têm estipulado o que seriam exoplanetas potencialmente habitáveis que seriam então aqueles exoplanetas que estão localizados nessa distância ideal para ter a presença de água líquida e o que a gente tem hoje em números em relação a esses exoplanetas então exoplanetas de maneira geral a gente já tem aí mais de 4 mil exoplanetas que foram descobertos só aqui na nossa vizinhança só que a gente quer aqueles exoplanetas que são parecidos com a terra então o que a gente tem até hoje de exoplanetas parecidos com a terra essa aqui era lista em 2012 então a gente tinha encontrado 5 exoplanetas parecidos com a terra aqui é a lista em 2013 a lista 2015 então vocês podem ver que mais que triplicou a descoberta desses exoplanetas parecidos com a terra e esse aqui é o número que a gente tem hoje na verdade deve estar um pouco desatualizado que faz alguns meses que eu não atualizo esse número mas até o começo do ano por exemplo a gente tinha descoberto 55 exoplanetas parecidos com a terra só na nossa vizinhança então com isso a gente tem aí discutido na astrobiologia não só a questão de busca de vida no nosso sistema solar mas também a possibilidade de vida nesses planetas que orbitam outras estrelas e aí a partir disso a gente a gente falou que tipo de vida a gente busca nesses locais que são extremófilos mas o que a gente busca especificamente a partir dessa hipótese de busca de algo parecido com extremófilos então a gente tenta na astrobiologia detectar o que é chamado de bioassinatura que como o nome já diz seriam assinaturas de vida então seria qualquer molécula qualquer indício de que aquela molécula veio a partir de um ser vivo e essas bioassinaturas elas podem ser tipo biomoléculas como DNA por exemplo fósseis como eu mencionei para vocês ou até gases a gente tem exemplos de gases como bioassinaturas inclusive aqui no nosso planeta a gente tem um exemplo de um gás que é a bioassinatura da terra que é o oxigênio a gente sabe que no início da formação do nosso planeta não tinha basicamente oxigênio na atmosfera ele foi sendo produzido pelas primeiras cianobactérias há mais ou menos dois bilhões de anos atrás então a gente tem um exemplo aqui na terra da vida sendo capaz de mudar o planeta em escala global a partir da emissão de gases então a gente pode utilizar gases para considerando isso como bioassinaturas e aí como que a gente faz para buscar a vida fora do nosso planeta a gente tem o exemplo de Marte que seria locais próximos da gente que a gente consegue enviar robôs que tem equipamentos capazes de detectar essas bioassinaturas mas se eles estão muito longe como é o caso dos exoplanetas que estão aí a milhares de anos-luz de distância da gente a gente não consegue mandar uma sonda para lá e tentar no nosso tempo de vida detectar esses indícios então a gente estuda a distância essa questão de busca de vida em exoplanetas e principalmente as bioassinaturas que vem sendo propostas nesses exoplanetas para a gente tentar detectar são os gases então a gente tem com o avanço dos novos telescópios os astrônomos têm conseguido cada vez mais desvendar a atmosfera desses exoplanetas para tentar detectar e discutir para ver se algum tipo de gás poderia ser explicado pela presença de algum ser vivo então aqui alguns exemplos de como a gente pode buscar a vida fora da Terra e aí para a gente finalizar eu trouxe exemplos de como a gente pode estudar de fato esses extremófilos no contexto da astrobiologia dando o exemplo que eu trabalho que seria estudar como eu mencionei esses extremófilos em um vulcão ativo na Antártica onde a gente tem essas condições de temperaturas muito altas por ser um vulcão ativo e temperaturas muito frias por estar numa região polar então a gente na Antártica vocês já devem ter visto que a Antártica abriga aí alguma das condições mais extremas que a gente tem na Terra e a gente tem atualmente quatro vulcões ativos na Antártica que estão aqui destacados nessas bolinhas em vermelho e o vulcão que a gente estuda é essa ilha que é uma ilha na verdade que se chama Ilha Deception e essa ilha vocês podem ver aqui esse formato que ela tem uma forma de ferradura e na verdade o que a gente vê ali é a borda superior do vulcão porque a maior parte dele está submerso e aqui em Deception teve uma erupção há mais ou menos 10 mil anos atrás que abriu essa entradinha e aí o mar ele inundou essa caldeira do vulcão e aqui o que vocês podem ver nessa parte central é a caldeira do vulcão inundada pelo mar e Deception é muito interessante que é o único lugar da Terra que a gente consegue entrar de navio que é esse vídeo que vocês estão vendo aqui do lado a gente entrando de navio dentro da caldeira de um vulcão ativo então é como a gente realiza essas coletas nesse vulcão ativo lá na Antártica e aí quando a gente está estudando a gente vai coletar essas amostras em Deception a gente coleta em gradientes de temperatura então de 50 graus até zero nesse caso nesse exemplo mas a gente tem locais lá em Deception que chegam acima de 100 graus de temperatura então vocês podem ver nesse vídeo que tem água fervendo pela temperatura alta de 100 graus e aí nesse vídeo de cima vocês estão vendo essas bolinhas saindo que são as fumarolas são os gases do vulcão sendo emitidos mas aqui eles estão numa região abaixo da coluna d'água então a gente vê essas bolinhas saindo e aqui a gente tem esse vídeo coletando essas amostras nessas fumarolas e a gente também coleta em temperaturas baixas justamente para fazer essa comparação dos micro-organismos como eles conseguem sobreviver a esses extremos e aí a pergunta que a gente se faz aqui eu fiz uma brincadeirinha quem é fã de Game of Thrones crônicas do gelo e fogo no caso desses vulcões da Antártica a gente tem de fato o exemplo das crônicas do gelo e fogo esses micro-organismos tentando sobreviver nas temperaturas escaldantes e congelantes a gente tem esses contrastes de gelo e fogo nesses vulcões ativos da Antártica e aí a gente quer tentar entender basicamente quem são esses extremófilos como eles sobrevivem e o que eles estão fazendo nesse ambiente e como que a gente faz para estudar isso a gente de maneira geral se a gente fosse cultivar esses extremófilos a gente tem uma estimativa que a gente só consegue cultivar 1% dos micro-organismos que estão no ambiente então o que a gente faz a gente coleta aquelas amostras das fumarolas e das geleiras a gente extrai o DNA total dessas amostras e a gente usa uma técnica que é chamada de metagenoma ou seja a gente sequencia o DNA de todo mundo que estava presente naquela amostra e aí a partir disso a gente consegue identificar os genes que estão relacionados aos seus mecanismos de sobrevivência àquelas condições extremas e aí eu trouxe alguns exemplos de resultados para vocês mas eu não vou ficar dando detalhes aqui de resultado se alguém tiver interesse eu posso falar depois mas por exemplo aqui a gente encontrou na Antártica nesse vulcão pela primeira vez uma arqueia que é daquela hipertermófila que ela só tinha sido encontrada em fontes hidrotermais de oceano profundo então foi a primeira vez que a gente encontrou essas arqueias na Antártica através dessa nossa pesquisa e aí nessa pesquisa a gente conseguiu diferenciar as estratégias de sobrevivência desses extremófilos então por exemplo em temperaturas muito altas eles têm mais genes relacionados a determinados estresse como estresse oxidativo e eles têm uma série de proteínas que são capazes de suportar e conseguirem manter a estrutura da célula mesmo em temperaturas tão altas e por outro lado nas geleiras a gente viu também outros mecanismos de proteínas anticongelantes então uma série de mecanismos desses extremófilos que conseguem propiciar a sobrevivência deles nessas condições de temperatura baixa inclusive a gente encontrou também padrões de tipos de metabolismo de forma de obtenção de energia desses extremófilos de acordo com cada temperatura eu não vou ficar dando detalhes mas nas temperaturas altas por exemplo a gente viu muito predominante o metabolismo que eu não sei se vocês já ouviram falar que se chama metabolismo quimiosintético que esses micro-organismos eles conseguem obter energia de rochas de matéria inorgânica para então fixar o carbono da atmosfera e produzir as suas moléculas de carbono então a gente conseguiu ver isso principalmente em temperaturas muito altas e aí a gente também tem conseguido a partir dessas pequenas sequências de DNA do ambiente a gente tem tentado reconstruir genomas completos desses extremófilos e a gente até o momento a gente conseguiu reconstruir mais de 160 genomas de extremófilos inclusive que nunca foram cultivados então a gente está tentando desvendar aí as estratégias desses extremófilos que ainda não são muito conhecidos e além desse vulcão a gente também tem estudado na Antártica lá no interior do continente que tem condições muito inclusive mais inóspitas em relação a temperaturas baixas então lá no interior do continente o Brasil ele tem um módulo que é esse módulo criosfera que é só esse mini container então os pesquisadores vão para lá e ficam acampados ao redor desse container e aí lá a gente fez a gente cavou esse laboratório no interior do gelo e para a gente tentar entender os micro-organismos que estão presentes no interior dessa plataforma de gelo do continente Antártico então a gente coletou aqui em diferentes profundidades e a gente tem o procedimento basicamente a gente derrete esse gelo filtra e sequencia o DNA desses micro-organismos desse gelo e aí a gente tem encontrado a diversidade de micro-organismos que estão presentes nessas diferentes camadas de gelo só que a gente ainda não sabe se eles estão ativos naquelas condições então aí uma dos nossos próximos passos é tentar entender um pouquinho essa questão se eles estão mesmo de fato ativos nessas temperaturas tão baixas e aí para encerrar eu trouxe para vocês algumas curiosidades que eu acho que muitas pessoas perguntam de como que é a gente realizar essas coletas na Antártica num local tão inóspito como que a gente faz para conseguir coletar essas amostras na Antártica então eu trouxe aqui alguns slides alguns vídeos para mostrar para vocês um pouquinho como acontece essa logística de coleta lá na Antártica então a gente faz essas coletas pelo programa Antártico Brasileiro então ele é uma iniciativa junto com o CNPQ e também com a Marinha do Brasil então a gente faz a Marinha ela faz a logística essa logística de coleta e aí antes de a gente faz um treinamento a gente fica uma semana na Ilha da Marambaia que é na Marinha é um centro da Marinha que a gente fica fazendo atividades de sobrevivência por exemplo esse vídeo que a gente tem aqui essa imagem que tem no bote a gente faz um treinamento de sobrevivência no bote porque quando a gente cai quando a gente está andando de bote lá na Antártica se a gente cair na água água a temperatura é em média zero grau então com a roupa que a gente está aqui a gente teria em torno de 30 segundos no máximo um minuto de vida com essa roupa que vocês estão vendo que é esse macacão esse chamado de Mustang a gente tem aí um minuto a mais de vida que seria no caso a nossa segurança para tentar sobreviver caso a gente esteja andando de bote o bote vire a gente tem que aprender então a subir nesse bote desvirar e conseguir então sobreviver aquela condição então a gente faz vários treinamentos de sobrevivência a gente assiste palestras experimenta essas roupas que a gente na verdade a gente ganha emprestado da marinha essas vestimentas e aí depois dessa uma semana confinados nesse treinamento a gente então participando de todas as etapas a gente é apto finalmente a participar das expedições e aí para participar das expedições a gente tem um suporte da Força Aérea brasileira também então a gente pega a carona com esse avião que é um Hércules da Força Aérea e parece aqueles filmes de guerra que vai um do ladinho do outro bem apertado ali no avião vocês podem ver aqui nessa imagem aqui debaixo então a gente sai do Rio de Janeiro nesse avião e vai até Punta Arenas que é uma cidade no sul do Chile que fica na região da Patagonia Chilena e lá nessa região do Chile a gente fica aguardando para fazer a travessia para a Antártica então quando a gente chega em Punta Arenas a gente entra nesse navio que é o navio onde a gente realiza as pesquisas que é o navio polar Almirante Maximiano e aí esse navio ele vira a nossa casa aí durante um mês então a gente fica um mês nesse navio desde o embarque ali em Punta Arenas até chegar na Antártica e realizar nossas pesquisas na Antártica e aí quando a gente vai então a gente sai do Chile nessas regiões aqui que são dos canais chilenos a gente já consegue ver as primeiras paisagens ali com montanhas de neve que já é bem gelada ali naquela região e aí para fazer a travessia para a Antártica a gente geralmente vai com emoção então vocês podem ver nesse vídeo como que é essa travessia geralmente porque a gente entre a América do Sul e a Antártica a gente tem uma região que é chamada de Passagem de Drake que é o encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico e ali é uma das regiões mais conturbadas de oceano de mar que a gente tem na Terra geralmente quando o tempo está bom a gente tem ondas ali de 5 metros que é como vocês estavam vendo aqui no vídeo então vocês podem ver que a gente fica ali praticamente 5 dias nesse balanço dessas ondas intensas de 5 metros e aí a gente tem que se preparar muitas vezes porque as condições de mar elas ficam realmente complicadas e a gente tem que amarrar todo o nosso material por causa desse balanço do navio e aí a gente inclusive fica alguns dias sem conseguir tomar banho que fica realmente difícil e com as condições ali bastante limitadas mas é uma aventura então eu particularmente adoro aí essa essa condição aí de mar da travessia eu acho que dá aquela adrenalina emocionante aquela aventura aquela aventura mesmo que faz parte da aventura consciência como eu coloquei aqui e aí chegando lá na Antártica depois dessa uma semana de travessia a gente ou fica a bordo do navio como eu falei para vocês mas também o Brasil ele tem uma estação de pesquisa que é a estação Antártica comandante Ferraz e essa estação ela sofreu um incêndio em 2012 e aí aqui eu até esqueci de atualizar mas a estação nova ela foi inaugurada em janeiro desse ano e só que infelizmente pela questão da pandemia não vai ter expedição agora no final do ano para a Antártica então essa estação ela vai ficar aguardando as pesquisas aí quando as questões da pandemia se estabilizarem e aí como que a gente faz para coletar de maneira geral assim a logística a gente quando está a bordo do navio a gente desce do navio por uma escadinha de corda e aí a gente se locomove através de bote então a gente vai com botes para vários lugares desde a gente sai do navio e vai para o local que a gente quer coletar através da utilização desses botes e aí a gente leva todo o nosso material para fazer as coletas tem que lembrar toda aquela questão de não pode esquecer nada porque lá a gente não tem onde comprar as coisas então a gente tem que se planejar muitos meses antes da expedição todo o material que a gente precisa levar e aí a gente coleta então as nossas amostras e volta com essas amostras para o navio e o navio ele tem um laboratório alguns laboratórios que nem tem nessa imagem aqui embaixo que a gente faz alguns experimentos mas a maior parte dos nossos experimentos a gente traz de volta para o Brasil porque o navio não tem todos os equipamentos necessários para fazer essas análises que é que a gente precisa e também a gente faz vocês estão vendo essa lama aqui essa lama o navio ele tem equipamento para coletar o sedimento lá no oceano profundo da Antártica então ele tem essa caixa que ela se chama box core então ela é uma caixa que ela chega lá no fundo do oceano se fecha e traz esse sedimento lá que fica a mais de um quilômetro de profundidade que é essa lama que vocês viram aqui nesse vídeo então a gente também faz algumas coletas de mar profundo na Antártica e aí bom para encerrar acho que eu já falei demais me estendi muito então para encerrar a mensagem que eu queria deixar para vocês é que a astrobiologia ela tem essa visão multidisciplinar eu trouxe principalmente para vocês a visão da biologia dentro da astrobiologia mas a gente tem todas as áreas interrelacionadas então a gente tem astrônomos físicos químicos geólogos filósofos todas essas áreas da ciência tentando se comunicar para tentar responder aquela grande pergunta da astrobiologia sobre o que é a vida e sobre a compreensão do fenômeno da vida no universo e aí enfim tentar responder a grande questão será que a gente está ou não sozinho no universo ou ainda será que no futuro breve a gente vai ter as primeiras colônias humanas explorando por exemplo Marte então a gente tem só a partir dessa multidisciplinaridade da astrobiologia a gente vai conseguir atingir esses objetivos e aí para encerrar agora de verdade eu queria deixar de recado que a astrobiologia a gente tem hoje uma sociedade brasileira de astrobiologia que foi fundada há mais ou menos dois anos atrás e vocês podem acessar através desse site se vocês tiverem algum interesse e quiserem buscar mais informações e também a gente tem esse livro que ele foi escrito inteiramente por autores brasileiros e é um livro gratuito e que ele tem aí cada capítulo abordando as mais diversas áreas dentro da astrobiologia então se vocês colocarem aí no Google esse título vocês vão conseguir acessar esse livro de maneira gratuita e o nosso grupo ele tem se envolvido bastante com muitas atividades de divulgação científica porque a gente sabe que a astrobiologia ela tem esse poder de encantamento porque se você falar para uma criança sobre busca de vida fora da Terra sobre coisas de espaço é impossível uma criança não se encantar com isso então a astrobiologia ela tem essa capacidade de encantar crianças principalmente mas também adultos com certeza então a gente tem buscado se envolver com muitas atividades de divulgação científica porque a gente sabe que é muito importante agora mais do que nunca mostrar para a sociedade a importância das pesquisas que a gente tem feito dentro das nossas universidades então a gente tem tentado focar nessas atividades e uma dessas atividades que a gente tem feito no nosso institutor cenográfico da USP se chama meninas com ciência e na verdade agora foi atualizado para mergulho na ciência e nesse curso o nosso objetivo é levar meninas do ensino fundamental 2 então elas tem ali de 10 a 15 anos elas vão elas passam uma semana dentro da universidade tendo palestras com pesquisadoras mulheres para ter aquela questão da representatividade feminina que a gente sabe que é tão importante nessa questão de discussão de mulheres na ciência então essas meninas elas têm toda a vivência dentro da universidade tendo aulas inclusive fazendo experimentos dentro do laboratório para elas terem então esse vislumbre da importância que a ciência tem para o nosso cotidiano e para a sociedade e que sem isso a gente não consegue encontrar nenhum progresso como humanidade de maneira geral então para mostrar a importância que a ciência tem para essas meninas e discutindo a importância da representatividade feminina então essa é só um exemplo aí de um dos uma das atividades de divulgação científica que a gente tem feito mas a gente tem aí se envolvido com uma série de atividades e se alguém tiver interesse depois eu posso falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso especificamente bom então acho que era isso desculpa se eu me estendi muito falei demais eu deixei aqui no final o meu e-mail se alguém tiver interesse alguma dúvida quiser escrever para mim diretamente podem ficar à vontade eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês de alguma forma então fica aqui o meu contato para quem tiver interesse e mais uma vez muito obrigada pela oportunidade de participar aqui da live de vocês e bom estamos aí para as perguntas voltei pessoal oi Amanda bom você estar aqui com a gente eu não pude estar participando desde o começo mas agora eu consegui chegar aqui gente estava em outra reunião esse home office ainda vai me matar como é isso mas mesmo na outra reunião eu estava acompanhando aqui bem baixinho alto para não atrapalhar na outra eu só sei que nada sei só tem a dizer isso nossa acho que eu nunca e olha que eu só ouvi assim partes depois eu vou ter que pegar a gravação aqui por inteiro e não é só eu olhando aqui no chat todo mundo está maravilhado porque realmente é um tema assim muito fora da caixinha para a gente entendeu mesmo quem é da da biologia igual eu e a Lari a gente estava falando nossa quanta coisa que eu nem imaginava né eu já tinha ouvido você na semana da biologia da estadual de Minas Gerais em Carangola aí foi lá que eu falei ah eu vou chamar essa mulher para conversar com a gente né e deu certo e aí assim na verdade eu acho que é a segunda pessoa que dessa área que conversa com a gente que no outro curso a professora Claudineia Lisieri também participou com a gente eu acho que você deve conhecer ela né e ela trouxe também todo esse trabalho que vocês fazem de divulgação científica com pesquisa da Antártida foi muito bacana a conversa dela todo mundo adorou e você respondeu a altura trazendo uma coisa maravilhosa interdisciplinar com a proposta do evento enfim só agradecimentos Lari Kaique antes das perguntas ela apresentou bem a parte que eu ia querer saber mais né como é que era para fazer todo o percurso né até chegar lá se tinha todo um treinamento né como é que era principalmente a parte das roupas né eu e o Kaique até estava conversando no WhatsApp né que a gente fica conversando entre a gente né aí até estava falando meu Deus olha as temperaturas repara as temperaturas né aqui geralmente vai 19 16 a gente já está meu Deus está frio já imagina lá é inclusive eu acabei ainda dando tantos detalhes assim dessa questão do treinamento né de como faz das vestimentas mas a gente a gente elas são muito caras né essas roupas principalmente aquele Mustang que a gente usa fica parecendo um tubby né você não consegue nem se mexer direito e eles são muito caros então por isso que a marinha empresta pra gente e aí no treinamento a gente aproveita pra experimentar né porque quando a gente recebe não tem é difícil de trocar depois então a gente no treinamento a gente experimenta tem as máscaras luvas também né a gente tudo a gente pega emprestado quando a gente participa da expedição e e é isso aqui mesmo assim apesar dessas roupas muitas vezes a gente passa bastante frio porque como a gente coleta muitas vezes no próprio bote às vezes a amostra de água né a gente tem a gente vai e lança algum equipamento do bote e às vezes a gente vai coleta o mar não tá bom né inclusive a maior parte das vezes não tá bom então a gente se molha então além do frio em si a gente fica horas com tudo molhado que às vezes o macacão ele não consegue ser impermeável o suficiente e aí a gente tem essa questão que é complicado mas a gente sempre acaba lidando com isso e é claro que lá a gente tem assim às vezes a gente sai e tá o tempo bom mas do nada vira o tempo vem uma tempestade e teve uma vez que a gente tava a gente saiu tava tudo aberto o sol a gente desceu pra coletar de repente veio uma nevasca não dava pra pra enxergar um palmo na frente assim do nariz e aí a gente teve que voltar de bote com o gps pro navio porque não dava pra enxergar onde tava o navio então as condições lá mudam muito rápido então a gente tem que sempre respeitar essas condições né e usando claro todas as roupas apropriadas e a gente sempre tem o apoio também de alpinistas que são pessoas especializadas em regiões polares né que escalam e tudo mais e o apoio também sempre de mergulhadores da marinha que são especialistas em mergulho polar então a gente sempre vai com toda essa questão de segurança pra evitar o máximo possível ter algum acidente Amanda eu tenho uma pergunta aqui do Tássio né o Tássio participou com a gente falando sobre mudanças climáticas e os cumbos ele perguntou se você também avalia uma presença de fungos estermófilos nesses ambientes então o nosso grupo de pesquisa o principal foco são os procariotos de bactérias e arqueias mas tem um grupo que é muito forte na UFMG na Federal de Minas Gerais que é com o professor Luiz Rosa e ele trabalha especificamente com fungos da Antártica em diferentes locais e nessa questão também aí de regiões de derretimento de geleiras nas proximidades de geleiras então se ele tiver algum interesse mais especificamente em fungos eu sugiro buscar os trabalhos do professor Luiz Rosa ele tem inclusive ele publicou um livro sobre diversidade de fungos na Antártica que é muito legal então fica a dica para quem tiver interesse bom, eu tenho você ia fazer o comentário dessa questão Vitor pode fazer não, eu ia fazer outra pergunta uma pergunta minha mesmo primeiro pensando na fala da doutora Amanda o esforço o risco a vida a vida nas mãos né Lari que a Lari falou nossa ir para campo fazer essa pesquisa é você ir com a vida na mão porque é fazer pesquisa no lugar em nosso né então é assim valorizar a ciência valorizar a universidade pública olhando essa fala da doutora Amanda porque é um esforço e além do esforço né e toda a questão da da singularidade de cada pesquisador e cada pesquisador isso volta para a sociedade né quantas coisas na sociedade já foram desenvolvidas e aplicadas com esses estudos né então assim fazer esse comentário de valorização da ciência e valorização principalmente da mulher na ciência e da universidade pública gratuita e agora presencial né quando acabar essa pandemia e eu gostaria Amanda de fazer uma pergunta eu sei que a licenciatura talvez não seja tanto da sua área de discussão mas se você tem alguma dica para nós professores né eu sou formado em história mas por exemplo eu atuo com geografia às vezes né trabalhando com a geografia física principalmente com solo né essas questões e aí eu gostaria de saber se esses conhecimentos que saem que saem que saem fresquinhos né que são tão importantes principalmente para quebrar alguns mitos como que a gente poderia levar isso para a sala de aula né porque às vezes o livro ele não consegue acompanhar esse trabalho maravilhoso que vocês fazem e aí como que buscar isso né para a nossa prática cotidiana para a nossa prática docente então Kaique só uma pergunta aí muito importante com certeza e como o Victor estava falando teve uma live com a Clau né Vizieri e eu e ela a gente participa de uma associação que se chama Apex que é uma associação de jovens pesquisadores polares então essa associação ela tem em vários países e a gente tem a nossa nossa associação do Brasil né cada país tem os seus representantes e nas atividades da Apex uma delas a gente promove duas vezes por ano a semana polar internacional e nessa semana polar qual que é a ideia a gente recebe cadastros de pesquisadores que trabalham com pesquisa polar principalmente Antártica de diferentes cidades do Brasil inteiro e a gente recebe também inscrições de escolas do Brasil inteiro então o que a gente faz a gente faz um match desses pesquisadores com as escolas então por exemplo aqui em São Paulo eu vou ver quem que teve de palestrante inscrito em São Paulo e quais escolas são interessadas então a gente faz esse contato aí o pesquisador vai até a escola e vai então dar uma palestra contando sobre as suas atividades o que que ele faz de pesquisa e tudo mais então uma das atividades que a gente faz é justamente nesse contexto de levar o que que está acontecendo aí de pesquisa dentro da universidade com esse pesquisador para as escolas conversar com as crianças é isso de de todas as idades e no nosso grupo também a gente tem alguns professores que têm realizado essas atividades nas suas escolas então que a gente tem também apoiado então eles têm feito materiais didáticos específicos né para essa questão aí de ciências da Antártica então a gente tem feito bastante atividade dentro da Apex e uma das atividades que tem que as crianças amam é que no dia 1º de dezembro é o dia da Antártica e aí a gente faz uma atividade que eles desenham um a gente chama de mapa de bandeiras da Antártica então é um desenho que eles fazem eles mandam para a gente esse desenho e aí a gente imprime esses desenhos e esses desenhos eles vão com os pesquisadores para as expedições e aí o pesquisador ele vai e tira a foto lá na Antártica com o desenho da criança e aí a gente tem publicado também nas redes sociais essas imagens a gente manda para as escolas então a gente tem tentado fazer algumas atividades também mas é claro que é sempre um desafio a gente como pesquisador conseguir o contato com essas escolas então eu acho que o desafio que a gente tem aí é tentar otimizar e tentar incluir cada vez mais escolas nessas atividades e com certeza a conversa com os professores de educação básica é essencial para isso então a gente agora inclusive a gente está começando uma nova diretoria da Apex e um dos nossos objetivos é então tentar fazer essa implementação aí de de novas ideias para incluir cada vez mais escolas participantes eu acho que nessa temática Kaique estava tendo um curso de extensão sobre essa temática acho que com a federal do ABC se eu não me engano até no flyer estava assim Antártida ou Antártica né e era um curso voltado para professores da educação básica sobre essa temática achei bem interessante quem promove esse curso é a professora Silvia Dota lá da UFABC e no canal dela é muito legal que ela tem vários vídeos curtinhos e ela entrevista vários pesquisadores então ela tem gente que trabalha com pinguim aí ela pede para a pessoa ir lá no estúdio falar sobre a pesquisa então tem muitos vídeos super legais também disponíveis no canal dela e tem esses cursos que ela faz para professores de educação básica eu acho eu vejo muito incrível isso e esse meu questionamento ele vem justamente da prática inclusive uma vez este semestre ainda uma aluna questionou professor a gente conhece tão pouco o oceano e aí tem muita gente preocupada com o espaço sendo que a gente nem conhece o oceano eu falei meu Deus seis horas da manhã quase a aluna preocupada com essa questão mas tudo bem bora lá e foi interessante que esse questionamento dela deu base para a aula que a gente questionou nossa como que a gente conhece pouco o oceano e o espaço e aí vem você agora com essa proposta dá para a gente conhecer o oceano e dá para a gente conhecer o espaço ao mesmo tempo que lindo isso obrigado com certeza Lari tem alguma pergunta? é que realmente super uma divulgação científica porque o local de estudo ele é longe mas tem como levar o conhecimento de certa forma como conhecer o local eu fico muito fascinada com esse tipo de coisa é incrível demais acho que a gente precisa também começar a pensar por exemplo eu trabalho localmente em Cáceres como fazer também para as crianças conhecer esses lugares então aí são questionamentos que eu preciso fazer também é um desafio para a gente conseguir traduzir a nossa linguagem para a criança ainda mais muitas vezes é mais difícil você dar uma palestra para uma criança do que ir para pós-graduandos por exemplo porque a gente tem que traduzir a nossa linguagem e isso é um desafio muito grande e que a gente tem tentado inclusive a gente tem tentado também fazer atividades não só indo para escolas ou trazendo no caso para dentro da universidade a gente tem feito também umas iniciativas aqui em São Paulo na Avenida Paulista que é a ideia de levar a ciência para as ruas então a gente tem feito algumas atividades de divulgação e na Paulista é legal porque a gente vê outro público porque por exemplo você vai numa atividade dessa de divulgação científica geralmente quem participa é quem já é um pouquinho interessado em ciência e na Paulista quando a gente vai para o meio da rua todo mundo como fica fechado ali a Paulista o pessoal vai passear todo mundo passa que não sabe nem o que está acontecendo então a gente acaba atingindo aquela pessoa que não ia ter o interesse de buscar uma informação da ciência mas ela acaba se encantando de ter contato com aquilo então acho que a gente tem que pensar também nessas diferentes formas de divulgar a ciência para diferentes públicos muitas vezes não é só uma ferramenta que vai ser efetiva a gente pode usar diferentes ferramentas o desafio é ter tempo para fazer isso tudo Amanda eu tenho uma pergunta acho que já é a última que o pessoal está mais aqui encantado ainda que eu acho que eles não conseguiram elaborar muitas perguntas para você hoje mas eu com certeza vou te mandar e-mail essa galera que é bem animada eu leciono no curso de biologia e aí eu queria que você comentasse mais ou menos para você que já trabalha com essas pesquisas já está acho que no pós-doc se você fosse falar para um graduando hoje sabe de forma resumida os passos para eles trabalharem com o que você trabalha o que você diria eu falo porque assim eu tenho bastante aluno aqui assistindo mas eu tenho os que vão comentar com os outros eles vão vir perguntar para mim e aí eu também estou na educação básica o Kaique também está com certeza vai ter aluno que pergunta essas coisas como que faz para ser um pesquisador que trabalhe para trabalhar com astrobiologia que trabalha na Antártida que trabalha com essas temáticas entendeu quais seriam os passos os melhores lugares até eu falo porque aqui no Mato Grosso as universidades aqui tem outro foco de pesquisa tem na USP na FMG para onde ir no Brasil então a astrobiologia como eu estava mencionando com vocês tem essa questão multidisciplinar então no meu caso a minha escolha eu queria trabalhar com esses micro-organismos extremófilos especificamente e aí na minha universidade eu me formei em Santa Catarina também não tinha nenhuma linha de pesquisa nenhum professor que me orientasse aí dentro da astrobiologia e aí o que eu fiz eu busquei eu fiz um estágio de iniciação científica dentro da microbiologia mesmo de maneira geral assim então dentro desse estágio eu aprendi todas as ferramentas básicas que são as mesmas na verdade que eu uso hoje praticamente então eu aprendi as ferramentas básicas mas em outro contexto e aí no mestrado que aí a gente consegue escolher melhor a nossa linha de pesquisa aí eu fui buscando lugares no Brasil que trabalham com extremófilos no contexto da astrobiologia e aí nas minhas pesquisas eu encontrei uma professora na UFRJ que ela se chama Cláudia Laje e aí ela trabalha mais com essa questão de isolados de bactérias e resistência à radiação aí eu fui então busquei fazer o mestrado com ela só que aí eu queria ter mais um foco nessa questão mais ambiental sabe de fazer esses sequenciamentos para ver a diversidade desses micro-organismos e aí buscando eu vi que no Brasil onde tinha essa linha de pesquisa era lá na USP que é onde eu estou agora no Instituto Oceanográfico então eu fui pesquisando e aí para vocês verem o tempo que faz isso eu encontrei essa professora da UFRJ buscando na internet na época no Orkut não sei se vocês lembram o que era o Orkut mas era uma rede social né que eu coloquei lá astrobiologia vamos ver o que eu encontro aí eu acabei encontrando na época era um aluno de doutorado que trabalhava lá nesse lugar que eu estou agora e ele foi me indicando lugares né então hoje a gente só para os alunos terem essa ideia que hoje a gente tem até mais facilidade dessas ferramentas de rede social que você pode se comunicar com as pessoas tem muitos pesquisadores que são abertos então se você mandar uma mensagem eles ficam felizes em ajudar responder então eu fui assim eu fui fuçando mesmo porque eu não tive uma pessoa que me direcionasse ah faça isso eu estava completamente perdida que eu acho que é a realidade de muitas pessoas que estão na graduação estarem completamente perdidos então não se preocupem que isso é completamente normal então eu fui assim pesquisando na internet na época né Orkut que era a rede social da época e fui fuçando entrando em contato com as pessoas e aí consegui essas oportunidades mas foi assim metendo a cara praticamente e aí para dar conselhos do que a gente tem hoje com certeza da época que eu decidi que eu estava na minha graduação que eu decidi fazer astrobiologia em relação a hoje mudou completamente então hoje a gente tem muitos grupos de pesquisa trabalhando com astrobiologia e eu acho que o primeiro passo sobre o que fazer né para quem está interessado é tentar determinar qual área qual sub-área dessas o aluno está interessado em seguir então se ele quer extremófilo se ele quer trabalhar com fósseis por exemplo ou com algo mais relacionado à astronomia com essa busca de exoplanetas então acho que o principal objetivo é definir qual área o aluno está interessado e aí ele buscar os contatos dos professores que trabalham nessas sub-áreas e aí talvez o site da Sociedade Brasileira de Astrobiologia dê aí algumas dicas de alguns professores e as suas linhas de pesquisa associadas assim para quem tiver interesse e outra dica que eu dou é o livro que eu mencionei o Astrobiologia é uma ciência emergente é cada capítulo é escrito por um autor diferente então se você ler um capítulo sobre fóssil foi escrito por tal pessoa vai atrás daquela pessoa porque provavelmente aquela pessoa trabalha naquela área então acho que é a principal dica que eu dou e se tiverem mais dúvidas vocês podem escrever para mim à vontade que eu vou ficar muito feliz em poder ajudar de alguma forma Amanda eu acho que todas as dúvidas foram sanadas pelo menos por enquanto acredito que se alguém quiser saber mais alguma coisinha eles vão entrar em contato com você então eu queria te pedir para fazer as considerações finais bom então como consideração final eu deixo para vocês essa dica que eu tive a sorte de na minha graduação encontrar uma área que eu sou apaixonada então isso muitas vezes é angustiante para a gente porque eu não sei vocês mas na minha graduação eu era apaixonada por tudo então eu gostava de tudo e aí foi muito difícil eu escolher uma área que realmente me identificasse então eu acho que como consideração final principalmente para os alunos eu digo que não se desesperem que uma hora o importante é cada vez buscar estágios diferentes na graduação eu fiz muitos estágios em diferentes áreas porque com estágio você vê de fato na prática o que você mais gosta e aí encontrando aquela área que você realmente gosta não tem que ficar com aquela será que eu consigo tem que ir com tudo porque com certeza precisa claro dedicação mas assim tendo esses contatos tentando contato com dedicação a gente consegue atingir os nossos objetivos a curto ou a longo prazo e então acho que como dica como consideração final eu deixo isso como uma mensagem de incentivo aos alunos e quem tiver interesse mais uma vez em astrobiologia especificamente pode entrar em contato comigo que eu ajudo da maneira que eu conseguir então e agradeço muito ao convite de vocês do Vitor e a presença aí da Lari do Kaique que eu conheci hoje a gente ficou conversando antes da live foi super divertido então agradeço muito o convite de vocês podem contar comigo aí para próximas oportunidades e parabenizo também a iniciativa porque a gente sabe que hoje cada vez mais a gente precisa dessas iniciativas de divulgação científica para mostrar a importância da ciência do Brasil então muito parabéns por essa iniciativa incrível de vocês e obrigada de novo Vitor ou Kaique quem vai primeiro olha eu então gostaria de novamente agradecer a doutora Amanda gostaria de agradecer também vocês por estarem aqui eu vejo que a galera que está bem assídua que está sempre acompanhando e acompanhando as discussões entra uma área sai outra a galera está aqui firme e essa assiduidade ela vem justamente nesse sentido de provar que as falas que estão tendo aqui são maravilhosas uma mais incrível que a outra e hoje não foi diferente Amanda obrigado mesmo é uma ciência que eu conheci hoje então hoje cheio de novas coisas eu e a Amanda já nos seguimos no Instagram agora curti umas fotos maravilhosa dela no gelo gata arrasando e agora eu vou descobrir um pouquinho mais sobre essa ciência gente obrigado foi lindo uma boa tarde para vocês BFFs agora eu queria agradecer imensamente a Amanda o povo que eu consegui acompanhar hoje percebi que ela contemplou 100% a proposta do nosso evento traz mais uma vez uma discussão super interdisciplinar ela cita desde mulheres na ciência as pesquisas de microbiologia e biologia então você vê que é uma formação interdisciplinar e cada vez a gente tem que buscar essa formação até para a ciência brasileira já não podemos mais pensar na produção do conhecimento fragmentado em caixinhas departamentalizadas nas universidades já temos que romper esses muros e começar na escola eu acho que isso que é bacana e a Amanda traz todo um material um conhecimento que acho que pode contribuir muito para isso então agradeço imensamente já estendo o convite para a pós-pandemia venha para o Mato Grosso venha para Castres venha para o Pantanal vai ser muito bem-vinda aqui aqui é quente não sei se você conhece o Mato Grosso mas é muito quente infelizmente não então prepara que é quente para caralho mas é um lugar muito bom tem bastante água para a gente levar muito banho de rio Amanda você me autoriza também a colocar seu e-mail na descrição do vídeo se não for problema que o pessoal pediu porque aí eu tenho seu e-mail aí eu coloco lá eu achei aqui o livro que você falou da astrobiologia uma ciência emergente achei ele em pdf já coloquei na descrição do vídeo para a galera e depois eu coloco o e-mail da Amanda lá também Lari você que manda hoje não é eu não você que encerra quero agradecer a Amanda por ter aceitado palestrar também por ter dado essa palestra sensacional que eu até tinha falado antes com ela nos bastidores que realmente fico bem fascinada com essa área e vou sair daqui fascinada também continuo super fascinada incrível demais e é aquela coisa faça ciência como uma mulher e é isso então até amanhã pessoal amanhã tem mais palestras fiquem ligadinhos aí nos cronogramas e é isso por hoje é só até mais